Fala galera, beleza? Aqui é o Rizete, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal e hoje galera... Deixa eu ver aqui com mais rapinzinho, vocês vão conseguir me ver aí ó. Bom galera, tá bom, tá passando aqui, calma aí. Tá, é gente, eu vou trollar um amigo aí, Pedro aí, do Facebook aí, conheço ele já, eu fiz um perfil face... É o que? Fake. Fake no Facebook. Caraca, minha câmera tá queimando, eu acho. Eu não. Vai. Eu não sei se vai dar certo, eu fiz aqui ó, o perfil, a foto da garota aqui que eu fiz. Ó, essa é a garota, desculpa se tô mostrando aí direito de imagem, se ela quiser. É, vamos no Facebook dela, vamos ver. Aí ó, o perfil dela, ele já aceitou a solicitação, porque ele é safado. Eu também aqui ó, aceitou a solicitação aí ó, e eu... Quem quiser seguir aí ó, segue aí ó, rapaze, Richard Alves. Agora vamos entrar aqui no message dela. E bom galera, se você gostar do vídeo, você deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Eu quero que dê vídeo, se inscreve no canal do Josué, se inscreve no canal do meu irmão, se inscreve no canal da minha irmã, véi. Travado 15. Se inscreve no canal da tropa. Eita. Quem é? Será que ele ainda tá um... Eita, aqui ele aqui. Gente, mandou um oi. Vamos mandar um oi aí pra ele. Tá rolando, né? Seis minutos eu acho. Essa internet tá meio lenta, porque é meus dados móveis. Bora Pedro, bora Pedro. Vou lá. Rapaziada. Calma aí, vamos esperar mais uns minutinhos. Bora Pedro. Ainda não, ele não tá mais online não. Rapaziada, se ele responder aí, eu volto com vocês aí, valeu que eu volto aí. Se não der certo, é porque não deu certo. Mas eu acho que vai dar, porque ele é safado ele. Bom, galera, ele não respondeu não. Vamos ver daqui a pouco. Esperar mais um minutinho. Ele tava lá uns seis minutos atrás. Por enquanto, por enquanto aí, galera, se inscreve aí no meu canal ali, ó. Vamos aí. Eita, meu irmão. Vai. Eita, meu irmão. Aí, ó. Escreve no meu canal aí, rapaziada. Vê o meu vídeo mais recente aí, ó. Aqui, ó. Meu vídeo mais recente. Tá brabo o vídeo, ó. Brabo, brabo. Não, não, bada o curso não. Não, não, bada o curso não. Não, não, vinte se deixar. É do Richard. Se mata, sai maluco. Se inscreve aí no canal dos caras. E a Vlogs ali. E o Josué Vlogs. E se o Pedro responder, eu volto aí, rapaziada. Rapaziada, eu tava aqui na câmera. Terminando o bagulho aqui que eu tinha que fazer. Velho, o cara manda oi, linda. Não, eu não acredito. Respondeu. Ele respondeu oi, linda, cara. Achei... Achei... Você... Um... Gatinho. Mandar um emojizinho safado pra ele. Não, tem que ser um emojizinho mais safado aqui, ó. Tipo isso. Achei você um gatinho. Caraca, velho. Não, eu não acredito que tá adolescente. Cinta. Responde, responde. Responde. Bora, vai, cão. Cão. O cara não visualiza, velho. Cão. Fazer droga assim, pô, dá muito errado, velho, às vezes. É, ele viu teu vídeo no canal. Dá, fica bonito que eu vou falar pra ele. Fiquei apaixonada, vai. Acha. Então, quando acabar. Rapaziada, se ele coisar aí de... Pô, sai, 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 mano Sai, sai, sai E aí eu volto aí Você não vai tá aqui pra terminar a trollagem Vai ter que ser hoje Vai ter que terminar hoje, gente Ele já viu Eu vou ter que apagar algum vídeo aqui porque tá dando ruim aquilo Fala hoje, tipo, duas horas Duas horas a gente já tá no sítio Eu já vou tá no sítio Então marca antes, meio-dia Para que fala o que eu tô falando Meu Deus Meio-dia, na padaria do 15 Não Fala pra ela e no brand Isso, isso, né Marca uma hora Gente, vai chegar lá primeiro Porque ele não é superado O que ele mandou? Marca Ai, velho Marca, meio-dia, no brejo Quer me conhecer agora? Vou botar aqui Ai, eu quero ir junto Ai, o Cari tá dormindo Cari na cola Agora eu vou deixar ela Cari Não, não chama Cari Não chama Tu vai ficar aqui, mano Deixa ela dormir Eu vou correr, gente Só vou confiar E acorda já O que é? Ela acordou Com... Deixa eu escrever isso Mais rápido E algum Hoje eu te quero muito devagar O que que tem? A mão é minha A mão é minha A mão é minha A mão é minha Se eu quiser um tapa na bunda do Rio ou do? Tá vendo? Deu um tapa na bunda do Rio Se eu quiser te encostar Eu te encosto Bom, ele era aqui, ó Vamos ver o que que ele mandou aqui Ele acabou de enviar mensagem Aí, ó Cadê o message? Message Message Aqui, achei você um gatinho Ih, que porcaria é essa, velho? Vou botar aqui Que quero Ai, gente Isso tava cedo Uma hora dessa Dez horas da manhã Os caras querendo Pedindo pra namorar Sai Olha ele Tá grande Tá grande Mas tem que falar com meus pais Mas... Tu pegou uma foto de uma menina Será que eu quero ver o fato da namorada Bonitão Eu vou fazer Eu vou terminar Eu não vou trovar hoje, não Eu não vou terminar hoje, velho Vou deixar passar alguns dias aí Eu conheço Estela Eu conheço Essa é a sua foto É a sua namorada Essa é a foto É a sua namorada Esse aí é Ele fez o principal Estela Não, fala que mora no 15 Eu aussi Tá vivo Porque Eu sou muito Foda Bora, internet. Ajuda aí, mano. Vai, internet. Iludido, tá? Iludido. Ai, gente. Onde ele falou aqui. A Lorena perguntou. Ô, Pedro, tu gostas dela? Ele falou assim, ele. Eu gostava dela. Eu falei assim, é. Um gostava do outro. Há tempos atrás. Mano, ele te iludiu. Te iludiu, irmão? Tadinha, irmão. Tadinha do seu bote. Tu vai iludir. Não vai nada. Se tu, depois de uma semana, tu fala que terminou com ele, tu vai levar todo o tempo na cara. Desliguei. Para de correr, ele é do quarto. Ele falou alguma coisa, Lu? Quem? Eu. Não, mãe. Tuve que desligar os dados móveis. Tá com quantos reais na internet? Quatro. É que cobra dois gastos do dia. Eu falei. Calma, mãe. Deixa eu ver. Mas ele não tá velho. Apaga de cima. Não dá. O escaneiro desligou, agora vai ligar. Ele vai ligar pra mim? Alguém vai ter que fazer a voz. Vai, menina. Não precisa, não. Eu não vou... Eu não vou ligar. Eu já dou áudio, o teu? Não. É, tipo... Eu tenho 15 anos. Eu moro no 15. Caraca, eu tenho 15 anos, moro no 15. E faço dia 15, porque eu vou ter o dinâmico da cidade, dia 15. E eu faço a dinâmica da cidade, dia 15. Eu não... Eu não sei onde eu sei o meu nome. É, eu já sei o meu nome. Eu tô com 20 anos. É. Fazendo circunha. É. Porque... É. Rian, ele mandou que é namorar comigo, mano. Ele, é. Cadê? Tá gravando? Tô. Eu vou botar aqui no 15, na Curitiba. Agora faz. Ih, carregou. Aí ele viu. Ele viu. Se precisar de uma voz falsa, eu... Eu vou ser. Muda aí, então. Aí, ó. Porque tava dando ruim aí, rapaziada. Tem que acabar. Tem a minha edição no livro. Vai ficar muito fo... Quero! Quero! Meio dia! No brejo! Agora! Agora tu vai passar ele, vai falar, acho que bem com tudo. Horas. No brejo não, no brejo vai ser muito desconfiado. No brejo. No brejo. São que horas? 10,55. 10,55. Caraca! Ai, já até. Ai, agora é a hora que a gente podia terminar trollar ali, né? Poder fazer mais assim. Não dá. Que a câmera tá ruim. Minha. Não, fala que tô ocupada e minha mãe tá no meu lado. Está. Não, fala que a câmera tá ruim. Aí tá o áudio ruim, câmera ruim. Tem que ter. Não, não, não. A câmera pode estar quebrada. O Pedrinho é muito burro, cara. E eu que sou muito fora do normal. Não vou trollar mais um. Minha trollagem. Minha é o Iruza, não. O Iruza. O Iruza. O Pedro conheceu o Iruza. Eu sei. Mano, é real. Vai com você. Ah, não, cara. Tem que ser aí. Tem que tirar foto aí e mandar pra ele. Eu quero dar vontade mesmo. Fala que tá na casa dos primos delas. Que é a gente. Fala que tá na casa dos meus primos. Mas tem que ter ela mesmo. É, meu burro. Não, fala. Vai botar um molho assim. Vai botar uma na casa. Não, é só mandar foto. Vai ser na casa dos meus primos. Do Richard, da Lohane e do Rion. Sim, cheirinho engraçado. Não. Aí ele fala. Ah, tá me trollando? Não, ele não conhece nenhuma prima nossa. Só Tawane e Cristal. A gente tem outras mil milhões de primos por aí. Milhão não. Milhão não. Eu acho. Quem tá respondendo. O que é que vai? Ele demora muito pra escrever e eu escreve errado. Ou a internet caiu. Aí, aí. Ele mandou. Ele mandou. Ele apagou. 11 horas de manhã. Onde alguém pra poder ver a mão. Agora. 53. 10, 58. 53. 8. 3. Agora eu já falei errado. Pergunta pra ele se ele quer se conhecer agora. Que ideia. Falei agora. É, agora. Não é você falando que ela quer me conhecer agora? Não tem nada de raiva aqui, Jess. Não é verdade. Antes eu vou ter que dar um jeitinho aqui, voado aqui. Menos a geladeira, geladeira. Não, vou botar aqui. Eu vou lavar na luz pra você, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Aí você não, gente. Só tem copo. 11 e 30. 11 e meia, Laura. Ai, não. 11 e meia, não. 11 e meia, serve. Então vai arrumando pra ele, então. Caramba, ele é tão verdadeiro. A gente mandou foto engraçada. O que? Manda no foto, ele vai falar, tá? Falar com a minha... Olha, ele não bebeu no choco todo. Eu vou... Você percebeu? Que eu tô gravando o vídeo. É outra, Chapadona. Acordou? Não, tá dormindo. Dormiu? Mentira. Mentira. Acabei de olhar pra ele, tava falando. Não, mas eu tava puxando, ele tava dormindo. Aí a gente entrou lá no pé. Ele pediu pra namorar. Comigo. Quem? Pedro. O Pedro. Lá da rua da minha avó. Pediu pra namorar comigo. Contigo. Comigo? É que ontem a gente passou por ele, aí ele pegou e perguntou se a gente ia ficar lá brincando. Eu falei que não. Tá vivo? Ele falou com a gente ontem, a gente tava indo lá pra sua casa. Aí na hora que ele vai passar por mim de blusa amarela, lá na rua da minha avó. Então, a gente tá ficando velho. Ele pegou e pediu pra namorar. Tá, posso se chamar de amor? Pode. Pode. Ele pegou e pediu pra namorar. Mamã? Eu sou muito foda, cara. Vai ser a trolagem mais braba do Brasil, velho. Eu só senti isso. Descansou, carinho? Lava ela de novo, ó. Lava ela viajando no mundo de nós nubes. A gente vai colocar a música pra nós. Tá muito ruim. Tá bom. Pronto, gente. E? Pode me chamar de amor? Pode me chamar de amor? Hum, querida, amor. Caraca, eu ganhei com o amor de menino. É a trolagem, né? A garota aqui. Ah, tá. Essa é a namorada? É, se fosse, eu teria o nome do... Parece que se fosse, eu estaria trazendo isso. Imagina, ele pede nudes. Eu mando, pego pra ele. Malvelelecão no Google e mando pra ele. Eu vou falar, mandar nudes. Será que ele manda? É, se nós... Caraca, velho. É, já que é estante. Calma. Vai, vai. É, porque você tá vendo. Deixa a garota. Acabou de acomodar. Tu também, acabou de comer. Podia tomar banho? Ela vai acordar de tomar banho agora. Tá, vou tomar um banho. Tchau, amorzinho. Tá bom. Até... Tchau, amorzinho. Tchau, amorzinho. 11 e 300, 11 e meia. Amor. Não, amor. Por que você não falou que é gelado? Porque eu quero... Eu vou... Eu encontrei com ele. Manda assim, manda nudes. Ele vai tomar banho agora. Ele vai tomar banho agora. Então, enquanto ele vai tomar o meu geladeiro. Então, mas Bede não diz que ele não diz. Mas ele vai... Papo. Não, velho. Ele vai me chamar de gay quando chegar lá. Não, ele vai te chamar de gay. Aí eu vou mostrar nudes no meu canal. Vou mostrar nudes dele no meu canal. E aí a gente já falou merda que eu esqueci que tava gravando. Caraca, olha essa parte, Richard. Não. Vai ficar pro vídeo todo. Aí para o vídeo. Vou cortar um pingo. Vou cortar um nada aqui. E aí eu vou mandar uma foto. Manda. Só quando ele mandava uma foto dele com um bagulhinho na câmera. Não, porque ele mandou uma foto pra mim. Que ele tava sentado no vaso de roupa, tá? Ele pegou uma foto assim. Ontem? Não. Eu não tinha mostrado. Acho que não, essa parte vai acontecer. Tem um dia que ele mandou uma foto com uma câmera de um coração. Vou mandar uma foto. Vou. Ele vai lá, manda a foto do pintinho dele. Eu vou rir muito. Caraca. A gente tem que cortar. Aí se mandar, aí se mandar, você vai ter que cortar. Aí eu vou ter que cortar ou se mandar. Não, calma aí. Deixa eu deixar a mão. Ou eu nem mostro. Minha mãe. Vai? Chegou? Não. Vou fazer o que eu tenho que fazer. Vou falar com o Dabrinho. Começou a arrumar esse quarto, não? Não, não. Ah, aí tem Lohane aqui. Tem Karine aqui. Aí esse quarto bagunçado. Richard, a gente pode não estar fazendo o quê? Richard, ela não... Pode começar. Aham. Tá botando as carnes aqui fora pra quê? Eu vou dar as carnes aqui. Bota dentro da pia a carne. O gelo você bota aqui. Ai, depois fica sem balde. Ele lá tava como? Como eu hackei? Como eu hackei? Eu hackei, ó. Ele veio aqui com ela. Ele criou uma conta falsa. Eu criei uma conta com uma conta de bilhões. Ele pode ir. Ele pode ir lá. Estela Silva. Estela Alves. Não é? Sei lá. É o sobrenome dele. Caraca, mano. Vira aqui, vira aqui que eu vou encerrar. Na real, antes você tem que falar, mano. Deixa o like aí. Manda os caras deixar o like. Pode. Vai. Eu vou e trovar mais um ainda hoje. Vou trovar mais um ainda. Boa, galera. Tensinho gostoso. Tá perto de parar com os caras. E os caras tentam ser do Deus. 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 Bom, gente. Se você gostou do vídeo, inscreve no canal. Deixe o like. Carrega o garoto aqui para que ele fale alguma coisa. Você é doido? Eu não. E você? E tu, Ria? Falar alguma coisa? Se inscreve no meu canal Rio Vlogs. E tu, Pedro? Quer que os caras escreve no teu canal aí, mano? É não, cara. Quer não? Se inscreve aí no canal do vídeo 22. Se inscreve no meu canal de games. É, gente. Mano, isso que dá você que deslute ela. Aí, agora eu te iludio. Iludio minha irmã? Se inscreve no canal, deixa o like. É, dá. E se inscreve no canal da Karine também. Eu não sei o nome, mas eu vou deixar na descrição. E valeu. Falou. E tchau.